Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. Um, dois, três e valendo. A gente agora está no atributo de Kappa, que é o denso. Denso você entende como assim, unidos venceremos. Então, o que é uma coisa denso? Brigadeiro. É uma coisa densa. Doce de leito não é uma coisa tão densa em comparação com a brigadeiro. Pé de moleque é uma coisa mais densa do que paçoca. Quantidade de matéria dentro de um determinado volume. Então, coisas que são muito super concentradas, no sentido de um açaí que está pesadaço, super concentrado, é um açaí mais denso do que um açaí batido com suco de laranja, por exemplo. Um sorvete, que você está tomando esse sorvete um pouco mais derretido já, é diferente daquele sorvete super frio que está doendo no dente. Que seja um picolé mais denso do que uma bola de sorvete. E tendo denso de uma maneira relativa, ok? Oi? O discurso está bem grigando e denso. O discurso está doendo é bem grigando e denso. Eu acho que é mais fácil. Eu não sei o que é o discurso está doendo na minha memória. Eu estou buscando. Ah, tá. Aqui, o dali é bastante denso. Você acha leve? Então, pita que acha leve É, então Coisas que são densas As carnes Queijos amarelos Por exemplo, picota e cotagem Não são densos Agora, queijo minas já é Queijo minas padrão, que é mais amarelado Já é mais denso Quanto mais amarelo vai ficando, pior a vida do carro Ok? Só quem pode comer algum tipo de queijo amarelo Nessa vida helvédica é o vato O resto todo E olha lá, não é que vai fazer bem Mas não vai fazer tão mal O denso Coisas que fazem com que o carro fique muito apego É uma coisa que aumenta Esse atributo de denso Não soltar as coisas Não dar as coisas E o apego também É uma coisa que aumenta o atributo de denso Tá? E como é que você evita esse atributo de denso? Atenção, atenção, atenção Cafa jamais deveria tomar água Cafa sempre deveria tomar água reduzida O que significa? Você põe um litro de água, ferro e deixa me virar 500ml Essa água é mais leve Por quê? Porque você está organizando as moléculas de água De uma maneira onde elas estão com mais atributo de acne nelas Ok? E Cafa não deveria tomar água em temperatura normal Sempre deveria tomar na forma de chá Ou seja, na vida de Cafa É assim A história é Acordou Botou o gengibre para ferver na água E aquilo ficou fervendo, 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 fervendo Reduziu a metade Aquilo você vai tomando durante o dia Porque mesmo que aquilo não esteja quente É que eu tenho uma quantidade de picante tão grande Que já ativa o teu corpo a não ficar tão denso Então você pode substituir a água por esse chá Isso Cafa, água intoxica a Cafa Se estiver sem estar leve e sem estar aquecida Ok? Por uma questão dos atributos que a gente está vendo aqui Isso está claro Se isso está com sede Ele pode tomar água reduzida ou não? É, no calor que está assim O KFM tem a questão de intolerância a calores extremos e frios extremos Se entrar no calor extremo Ficar com o homem tomando coisas muito picantes também não vai fazer bem Porque lembre-se que KFM é fresco, não é frio Ok? Mas por exemplo, quando a gente está fazendo exercício muito pesado A gente é uma pessoa de constituição KFAPITA Vamos nessa Não tem agente no Ayurveda Ok? A gente é uma entidade que o Ayurveda não conhece Então você está falando Uma pessoa de constituição PITACARFA, CAFAPITA O que é que é? Não, por exemplo Eu faço atividade muito pesada e não bebo muita água Eu fico com 500 ml e 1 litro tranquilo Mas as pessoas falam Não, você precisa se hidratar Aí você transpira muito? Não sente nada Então, de boa Porque se você tivesse nesse sentido o metabolismo mais PITACARFA, você ia transpirar muito E ia precisar beber muito líquido Ok? Então isso é só mais KFAPITA Isso, atributo sim Mas ele pode ser, nesse momento, se me expulsasse muito O KFAPITA podia ser a água ou o gengibre ou a reduzida Sim O KFAPITA só não deve tomar essa água quando está muito, muito quente E uma coisa que sempre vai ajudar a vida de KFAPITA é No momento que aquela coisa não está mais fervendo, não está mais quente Que você consegue manter o teu mindinho Mel Ok? Principalmente uma quantidade moderada de mel Não precisa isolar o mel só de manhã Não Mel e carbo O docinho pode Oi? O docinho no chá com mel de burro É, mas o teu objetivo é botar uma gota de mel ali Para secar É, para ele ter o principal atributo do adstringente Ok? Conforme você vai botando o mel na água, ela vai ficando mais doce Ok? Agora, conforme você vai tomando o mel, a regra é diferente Quando você põe o mel na água, se você põe pouco mel na água, ele fica distringente Se você põe muito mel na água, ele fica doce Se você toma um pouco de mel, ele é doce Se você toma muito de mel fora, puro Se você toma muito mel puro, ele é distringente Não, peraí É o inverso É o inverso Porque quando você está botando ele direto na boca, ele está se relacionando com a água da tua língua Quando você está botando esse mel na água, ele está se transformando com a água que está ali É invertido Faz sentido, não faz? Todo mundo achou legal, assim, tipo, faz sentido Só para ter certeza, então o capa, ele pode tomar com esse pouco mel a água o dia inteiro É até bom, porque ele mantém um certo gostinho do doce Então, mel, muito mel na água vira doce Isso Direto na boca vira distringente Isso Certo? E aí a outra característica é macio Então, onde é que tem macio na vida do capa? Pô, em tudo quanto é canto No colchão, no travesseiro, na bolsa Essa característica de macio agrava a capa No tecido da roupa, nos móveis, que são todos circulares Às vezes, carpete, não sei o quê Tudo isso é macio, certo? Cafa deveria ter as coisas mais duras e quadradas E aqui, ó, a recomendação é dormir numa cobertura fina e dura Coisa que os cafos jamais vão assim ansiar profunda Mas se ele faz, ele fica muito boa Cafa é uma negociação que a gente pode fazer relativamente um stop, mas dormir na rede Porque a rede é leve e ela é instável Mas vale? Vale, certo? Deve ser chão ou rede? Pode Chão ou rede? Muito bem Um match no chão também Um match no chão é o perfeito pra cá Principalmente numa janela voltada pro leste Que aí, assim, já no iniciozinho já começa a vir luz E aí, antes de acordar, ela já tá lá, não sei o quê Quando tá começando a sair o sol, ela tá fazendo salvação do sol Isso é quando a gente vai falando da rotina Ok? Eu só entendi qual é o problema do macio dele O macio? O cafo é macio Ah, na terra Não, ele é todo macio E em qualquer lugar que você tiver esse atributo Você tá aumentando o cafo Porque cafo é sempre um... Isso Ao aumentar qualquer atributo desses que a gente tá listando Necessariamente você está aumentando a energia Que é governada por esses atributos Certo? Então a gente cada vez menos vai dar importância às palavras Vata, pita e cafo Cada vez mais a gente vai dar importância às palavras de rumas Ok? Porque a gente não se relaciona com vata, pita e cafo De uma maneira factual A gente se relaciona com vata, pita e cafo De uma maneira analítica A gente se relaciona de uma maneira factual com os gunas Com os atributos Ok? O próximo é estático, estável, paradão Onde é que isso tá na vida do cafo? Tudo Um som excessivo Ou seja, dormir depois das seis da manhã Estilo de vida sedentário Dormir durante o dia Dormir depois das refeições Tá? E a forma de você... Ah, e também psicologicamente Querer que nada mude Certo? Que é uma coisa que os cafés adoram querer Tudo fica da forma como dá pra sempre Ok? Então, cortar a palavra do pra sempre Do dicionário do cafo Tiago, mas o macio é só aquele? Só a roupa? É, macio normalmente não tá muito na alimentação não Tá? O que que seria macio na alimentação? Um nhoque? Um coisinho? Aquele coraçãozinho bem macio Coraçãozinho Todas essas coisas que a pessoa fala Hummm e tal É macio Certo? Não, aquele filé minha Com os cafos E quando a gente vai fazer a descrição da rotina dos cafos Fazemos Mas pode, meu É a única quarta Uma vida de austeridade É Ok? Mas vai falar o que que essa vida de austeridade traz pro cafo, né? Porque eu tô vendo de graça Não, não, não Tem que ter um uso do ano Então, pra resolver isso Atividade física intensa que leva o cafo a suar E atividade física intensa que seja agitada Hidroginástica, seis da manhã com aquela música alta Não sei o que É Isso A galera do médico A aula de spinning Aqueles negócios que Ah, uma coisa Uma coisa que é muito boa pra cafo É coisas que mudem a altitude Coisa que cafo mais detesta É subir a escada Subir Subir, sabe? Tem que fazer Força contra a gravidade É uma coisa que o cafo fala Cara, vamos de levantar Vamos passar na aula Então Uma coisa que é muito boa na vida do cafo É subir escadas Tá? Porque esse tira o atributo de pesado Tira o atributo de letártico Tira o atributo Aqueles Aqueles Ficar subindo Estéticos Beleza Aqueles Cama elástica Aquelas coisas de ficar pulando na cama elástica Sabe? Jumping na cama elástica Por isso eu odeio tanto jump, né? Nossa Pular corda Slackline Slackline Pular corda Depois de um tempo ele começa a seitar Comecei a seitar Não, de bobo No meu joelho mesmo Vamos lá Então É Assim É Atividade física de hidroginástica pra cafo é bom Tá? É tipo contato sobre água É Porque Natação também É Natação relativamente menos Mas bom também Mas se ele gostar É Mas assim Cafo a princípio não deve deixar muito essa parte dentro da água durante muito tempo Comorra Tá? Porque começa a obstruir Começa normalmente a ficar mais frio e tal Dificilmente você vai nadar numa água onde a temperatura está igual ao teu corpo Nesse caso Cafo poderia nadar ali Porque vai estar esquentando aí Piscina aquecida de boa Piscina Não é piscina aquecida É piscina a sopa Pra cafo nadar É aquela piscina quente É Aí cafo poderia nadar aí Mas assim Cafo a princípio é a melhor atividade física dentro da água É hidroginástica Agitada Com aqueles negócios que você tem que fazer Pressão contra a água Se ele não está suco Se o cafo fizer A minha alma Ele pode ir Vou ter que voltar Se ele derrotação Ele pode então Tentar priorizar Os que ele fica com a cabeça fora d'água Por exemplo, lado de costa E tudo mais Isso Nado de peito Que é um lado que abre bastante Porboleta E menos crau Menos crau Que é algo que fica com a testa o tempo todo Que ele começa a obstruir Crau é bom pra peito Então atributo de Estático estável Principalmente Bástrica Capalabate Saudação do sol Saudação do sol Saudação do sol é a solução na vida do cafo Quer viver saudável o cafo? Faz a bástrica E depois fica fazendo a saudação do sol Num ritmo do tipo Duas rondas de saudação do sol A cada minuto Se o cafo faz isso Sabe uma saudação do sol Pum, 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 pum Se você me ensinou a montar o joelho hoje Começa amanhã Tá Ó, cuidado, hein Pode ser que isso Estou falando Está gravado, hein É O atributo de líquido O atributo de líquido São com substâncias hidrofílicas Tipo iogurte Sal E eu acho que O pepino em algum grau também Melancia? Melancia Mas melancia é hidrofílico Melancia tem efeito diurético Melão É Frutas ácidas São coisas que aumentam a quantidade de líquido no nosso sistema As ácidas aumentam a quantidade de líquido E as que já são Melancia, melão, não tem problema Melancia é uma coisa No verão, a princípio tudo bem Porque ela é muito diurética Mas o melão, nem tanto Porque o melão é melancia ácida Então o pior é que estava na lista Era o sal, né? Isso Sal é o horror Iogurte é uma tragédia E frutas ácidas Também é uma coisa complicada Por que o sal marinho O sal rosa de rosa é melhor Ter sal Porque ele tem menos cloreto, eu acho Eu não sei qual é Mas se você for ver Ele tem Ou ele tem menos sódio Ele tem menos cloreto Ele tem uma composição mineral bem diferente Ela comprei já li Eu acho que ele não tem sódio Tem Depois se você fizer É isso Sódio não tem? Então Eu acho que é o sódio Então que ferra a carne Bom É porque o sódio é quem chupa água É, então As coisas do atributo de líquido Des excesso de retenção de líquido Massagens que sequem e que esquentem De novo O do ato, né? Uso de ervas diuréticas Como, por exemplo A cavalinha Mas uma dose cuidadosa Uma que está liberada, assim Que não é uma questão Que você tem que ter alguma prevenção maior É capim-limão e cabelo de milho Mas também manjericão Alecrim De doce Essas coisas são boas Tá? Tem que passar Uma coisa de pimenta Chá de pizza Para o cafa Está sempre valendo Tá? Sempre que você puder Votar gengibre Gengibre e cafa São amigos Para toda a eternidade Porque gengibre Mais do que pimenta Mais do que pimenta Porque gengibre Ela tem todas as características Antagônicas A cafa Todos os bonos de gengibre Tá? E a pimenta A pimenta Ela pode De alguma forma É Ser mais Rajásica Para o sistema Certo? Deixar o sistema Mais instável E aí a pessoa Depois de comer pimenta Quer comer um doce Para compensar O gengibre É um picante suave Relativamente Certo? Então tipo Comida japonesa Para a cafa É a pior coisa Que existe Na face da terra É frio É grudento É doce Em algum grau É salgado Que tem um shoyu Também A única coisa Que presta Na comida japonesa Para o cafa É a raiz forte E aqui a minha gengibre Também Então raiz forte É uma coisa Excelente Para a cafa Eu poderia Comer a raiz forte A princípio À vontade E poderia usar Aquele shoyu Menos pior Que a gente faz Em casa Quanto menos sal Na vida do cafa Menos Enxado ele fica Então a resposta É se esse shoyu É melhor Do que o outro Melhor O atributo Agora sim Um era o atributo De viscoso Outro É o atributo De pegajoso Sticky É pegajoso E o que são as coisas Sticky São mesmo as coisas Que são viscosas Só que elas são De uma forma Mais Digamos assim O viscoso Quando ele fica Mais viscoso Ele se torna pegajoso Ok Então assim Se o queijo Que você estava tomando Era um queijo Comendo um queijo bola Quando você passa Para um queijo Camamberra Ou qualquer coisa Assim Ele fica Muito mais Pegajoso O brilho Por exemplo Cara Qualquer queijo Amarelo Esquece Cafa Então assim E aí A forma do Cafa Poder comer O iogurte É pegar Uma parte De iogurte Quatro partes De água Botar Cominho Botar Erva doce E bater Isso no liquidificador Para que isso Fique Uma coisa Mais adstringente Certo? Fique uma versão Do buttermilk É quase um laço É um laço Mas já é mais Para um buttermilk Do que para um laço O laço seria Um para um Mas ele usaria Isso em puro Isso eu poderia Botar mel E poderia tomar Assim no final Da tarde E granola não Granola se tiver Seco É uma coisa Que o Cafa Pode comer Moderadamente Com mel Com bastante Cravo Cardamomo Canela Todos os temperos Do chai O Cafa Casa Ok? Como ele gosta De ter muitos amigos Assim Não põe vários temperos Ficantes Certo? Então os gostos Que ficam mais presentes Na boca do Cafa Os graças É o madura E o lavana Que a gente traduz Como doce E salgado Madura e lavana? Isso É madura É D-H-U-R-A Tá? Sempre que a gente Tiver o som de H Depois de uma consoante Em sânsito Vai fazer esse som Então é madura Não é madura Esse D-H-U-M-V-A-N-T-A-R-Y Não é D-H-U-M-V-A-N-T-A-R-Y É D-H-U-M-N-T-A-R-Y Tem som Tem som Tem som De projeção Fechamos Os atributos Fechamos O B-A-BA-BASICO De Cafra Certo? O legal Disso daqui É que a gente Tá fazendo Outro passo Em relação Ao que a gente fez Na revivida O bem-viver Onde a gente Tava prioritariamente Falando sobre os gunas meio soltos. Agora a gente está vendo os gunas de cafo, de uma forma que hoje você vai parar de olhar a comida e falar assim ah, isso daqui aumenta a cafo. Você vai falar, isso daqui tem o atributo de pesado, tem o atributo de oleoso, tem o atributo de não sei o que e tal. Como é que está o dia, como é que está o meu metabolismo, não sei o que. Se o dia está mais com o sol aberto, meu metabolismo está com mais fome, eu vacilar um pouco nessas regras, tem menos problema. Então a gente olha os nossos atributos no que a gente está no prato, os nossos atributos no que a gente está no nosso metabolismo, os nossos atributos no que está no ambiente. E depois, quando essa operação fica mais complexa, os atributos que estão no cosmos também. São os planetas que estão adorando o mar e tal. Right? Right. Show. E aí, curtiu? Quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde? Então, entre em contato e marque uma sessão. Amém.